O José, senhor meu pai, onde tu tava José, tava no samba meu pai, tinha muita moça bonita José, tinha meu pai O de meia noite podia, faca, punhal, se desafio veio, fora de lá e veio O José, senhor meu pai, onde tu tava, José? Tava no samba, meu pai, tinha muita comida, José? Tinha, meu pai, tinha água pra beber, José? Tinha, meu pai, ou de meia-noite podia faca punhar esse desafio, velho? Fora de lá, e o velho fora de lá, e o velho, 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 fora de lá. Tinha homem bonito lá, José? Tinha um, meu pai. Tinha bebida, José? Tinha, meu pai. Ou de meia-noite podia faca punhar esse desafio, velho? Fora de lá, e o velho fora de lá, e o velho, 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 fora de lá. Guilherme, Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme